Música Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica Boa tarde você amigo ouvinte e internauta da Criativa Online Estamos em mais uma live trazendo as principais informações, destaques do Portal Criativa Online E claro, 15 anos da Criativa Participe aí ao vivo através das nossas redes sociais 75988671415 Através deste Facebook que você está nos assistindo Através do Instagram e também através do Youtube Portanto, participe Seja bem-vindo, seja bem-vinda Nós daqui e você de lá Nessa interatividade bacana mais uma vez Rememorando os 15 anos da Criativa Online Vamos acompanhar uma mensagem de Jamile Silva Ela que é nossa parceira de Elísio Medrado E aí galera Meu nome é Jamile Silva Eu sou da cidade de Elísio Medrado Bom, eu não poderia deixar os meus parabéns A essa família linda A qual eu faço parte Que é a Criativa Online Pelos seus 15 anos de história Seu 15 anos de estrada Bom, eu comecei na Criativa Online Em abril de 2016 Fotografando alguns eventos Principalmente na minha região Eventos esportivos Eventos religiosos Fotografando algumas festas Bom, é isso Eu sou muito grata Em participar dessa família tão querida Que é a Criativa Online E eu desejo muito mais sucesso A todos nós Um beijo Olha, o gerente de jornalismo Da Rede Criativa de Comunicação Ivan Luiz Santana Responsável pelo portal Repórter Hoje Também da Rádio Hoje Brasil Ambos em Salvador Também deixou a sua mensagem De 15 anos da Criativa Olá você da Criativa Online Você amigo, internauta É prazer estar aqui Eu sou Ivan Luiz Um dos colaboradores da Rede Criativa E nestes 15 anos Quero deixar aqui O nosso agradecimento Por todas as vezes Que você acessou o Criativa Online E dizer que é com muito prazer Que eu participo das coberturas Aí no interior Principalmente durante o São João Entrevistando aí diversos artistas E também a comunidade em geral Grande abraço E continue conosco Porque a Criativa Porque a Criativa Porque na Criativa Você sabe que você fica muito bem informado Ivan Luiz Santana Aqui participando Magno Bastos Também vai falar conosco Diretor de Conteúdo Do portal Criativa Online Passou por nossas redes sociais E deixou as suas felicitações Abraço pra você Ligado na Criativa Online Você amigo, internauta Que nos acessa Através das nossas plataformas Digitais Nas redes sociais Olha Nós estamos completando 15 anos Estamos trabalhando Ao lado de Cristóvão Guimarães Ivanildo Bastos E de toda a equipe Para que possamos levar um pouco Dessa nossa história de 15 anos Você deve acompanhar Com certeza Já está acompanhando Na nossa fanpage oficial Da Criativa Online Um pouco desses vídeos Sendo transmitidos ao vivo São entrevistas que nós realizamos Ao longo desses 15 anos Com todos aqueles que já passaram Pela Criativa Online E aqueles que com certeza Continuam Aqueles que já passaram Não estão mais conosco Estão parceiros Eu tenho certeza disso Não estão fazendo um trabalho Mais específico Mais próximo da Criativa Online Mas com certeza Torcem pela Criativa Também são parte dessa história E muitos deles mandaram Inclusive Uma mensagem Você pode acompanhar Durante a nossa programação A transmissão ao vivo Com essas passagens Esses comentários Enfim Essas felicitações Desses nossos parceiros Fique ligado CriativaOnline.com.br Em 2018 São 15 anos de história Com certeza Agradecendo sempre a você Que está aí do outro lado Muito bem Você pode participar Das nossas redes sociais Portanto participe aí Tem algumas pessoas Que já estão participando As nossas redes sociais são O WhatsApp 75988671415 Através do Facebook Do Instagram E também através do YouTube Você pode participar conosco Um abração aqui A nossa amiga Cláudia Daqui de São Miguel Que está participando aqui Deixou o recadinho No nosso WhatsApp Você pode participar Você pode participar numa boa Tem conteúdo do Portal Criativo Online Vamos falar da BA 026 Sem coerência no serviço A reforma da BA 026 Entre Amargosa e Santo Antônio de Jesus Segue sendo realizada em locais E trechos distintos Assistam A reforma da BA 026 Entre as cidades de Amargosa e Santo Antônio de Jesus Tem previsão de término para o mês de março Se continuar com a mesma velocidade Um fato que chama a atenção para quem trafega pelo local É a incoerência entre os trechos recuperados Em vários pontos dos quase 50 quilômetros da via Em alguns locais o pavimento já foi realizado E em outros as obras estão somente na abertura da via O trecho da mesma rodovia entre Amargosa e Brejões Não foi contemplado Também na mesma região A BA 886 Entre Elísio Medrado e Santa Terezinha Também não tem previsão de recuperação BA 026 De olho na cidade São Miguel das Matas A Criativa Online conferiu de perto O problema dos fios expostos Em duas praças públicas Atos de vandalismo Fiação expostas E perigo para quem passa Ou brinca nas praças da rua Augusto Vieira E Antônio Souza Andrade Na recém construída praça na rua Augusto Vieira Também conhecida como Rua do Fogo Um acidente que aconteceu no dia das crianças Quebrou as duas luminárias do início da praça E a fiação ficou exposta Proporcionando perigo para as pessoas que passam pelo local E para as crianças que brincam no entorno Ao longo da praça Também é possível perceber que algumas lâmpadas Foram arrancadas como parte de ações de vândalos Na praça Antônio Souza Andrade Em frente ao Hospital São Miguel Também existem refletores quebrados Fios expostos ligados à eletricidade Também oferecem perigo Park追ém passffort Juntos originais E aí Em frente ao local Solucro O que foi no local É mais para ação E uma casa pegou fogo nesta quinta-feira em São Miguel das Matas. Uma casa pegou fogo na manhã desta quinta em São Miguel, na ladeira da estação na zona urbana. A proprietária teria acendido fogo à lenha no fundo da casa e uma brasa provocou o incêndio. Os vizinhos perceberam as chamas e com baldes de água conseguiram conter o incêndio. O fogo destruiu a porta dos fundos da casa. O isopor de uma laje que está sendo construída foi queimado e um tanque de fibra também ficou destruído. Matéria do portal Criativa Online, acesse criativaonline.com.br Essa é a nossa página, é só acessar. Voltando a falar da Criativa nos 15 anos, Criativa Online, 15 anos. Ainda rememorando as entrevistas, destaques nos 15 anos da Criativa Online. Eu realizei uma matéria em Vazedo, uma entrevista com a dupla Wesley e Irgo. E Igor, vale a pena conferir essa matéria marcante na Criativa Online. Para você, amigo internauta da Rede Criativa de Comunicação, aqui na terceira cavalgada de Elias Quase e Ed Júnior. Aqui com a dupla que vai estar tocando daqui a pouquinho, na terceira cavalgada, Wesley e Igor. Wesley, fala um pouquinho da satisfação de estar no Reconcavo Baiano mais uma vez. Com certeza, é uma satisfação muito grande. A gente já esteve aqui na região, já esteve em Alísio Medrado. A gente também já passou aqui, já tocou próximo a Gandu. E a gente está aqui agora em Vazedo pela primeira vez. E é uma satisfação muito grande. E queria agradecer aí a todos os públicos que nos prestigiam. Queria agradecer também a vocês da imprensa, pela força que nos está dando também. A gente fica muito agradecido. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Fala um pouquinho dessa longa jornada de trabalho de vocês musical. São quatro CDs. Agora a gente está com o volume 4. Esse é o mais recente. E DVDs são dois DVDs. Ok. Vocês são de Capim Grosso, né? Sertão da Bahia. Tem saído aí para outros estados ou apenas aqui na região Reconcavo e a nível de Bahia? A gente, graças a Deus, toca em toda a Bahia. Como eu te falei. A gente faz a Bahia por inteira. A gente não só faz uma região. Graças a Deus a gente toca em todas as regiões. Mas a gente também já tocou Maranhão. Já tocou Piauí. Vai tocar Sergipe agora. Dia 28 desse. E está expandindo o nosso trabalho. Já roda muito São Paulo. Graças a Deus está engatilhando legal. Agora com o Igor. Obrigado, Wesley. Igor, fala um pouquinho. Vocês tiveram alguma influência musical durante a carreira de vocês? Toda vez a gente teve influência musical, né? Porque se a pessoa tiver influência, você não tem que ter força de vontade e ser influído na música. E graças a Deus a sua influência conseguimos. Estamos tocando bem, graças a Deus. O público acolhe nós bem. E para vocês da filmagem aí, pode jogar para frente que o trem é bom. Pois é. Fala um pouquinho agora da agenda de shows. Além dos estados Sergipe, né? A agenda, a gente está próximo dia 14, a gente vai fazer lá próximo à IDC, Central, Cidade Central. Não sei se vocês já ouviram falar. Próximo dia, agora é um pouquinho complicado porque não está com a agenda na mão, mas tem dia 22, a gente faz também. Lá na nossa região. Dia 28. E aí vem dezembro, dia 5. Dia 6 a gente está próximo à Serra Preta, em Pecaetá. E Birimbal, próximo Feira de Santana, no dia 6. Dia 5 de dezembro a gente está lá, perto de Jacobina. Então o forte de vocês é realmente a Cavalgada, né? Além da música sertaneja, trabalhando muito nas cavalgadas em toda a Bahia. Cavalgada, vaquejada, tudo, né? Festa de clube, essas curvas, o pessoal bota a gente, o negócio aí, tudo a gente toca. Graças a Deus a gente toca de tudo. Não toca só vaquejada, não. Toca forró, romântico, toca rocha, toca tudo. Esse é o diferencial de Wesley, Igor. É, o diferencial de Wesley que é o forte mesmo da gente é a vaquejada, né? O forte mesmo é a vaquejada e jogar o trem para frente que é bom demais. Ok, Igor, queremos agradecer você e Wesley pela participação no site CriativaOnline.com. Rede Criativa de Comunicação e microfones estão sempre disponíveis. Obrigado, prazer é todo nosso, velho. Muito bem, mandar um abraço aí às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, acompanhando ao vivo a nossa live. Um abraço para Sandra Souza, JC Moçá, montagem. Bárbara Souza também nos acompanhando. Um forte abraço a você que está aí nos assistindo ao vivo. Criativa Online, relembrando os principais momentos. Olha, o repórter Murilo Moura realizou uma entrevista com os colegas de profissão da Positiva FM Ubaíra durante um encontro de comunicadores que aconteceu em Laje, no Centro Administrativo. Vamos reviver essa matéria. CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Está aí o repórter Murilo Moura, diretamente aqui da cidade de Laje, do primeiro fórum de comunicadores. Estamos aqui com a equipe da Positiva FM 99,5, na direção do Gissel Oliveira. Estamos aqui também com a Ani Souza, Irã Leal, Júlio Almeida, que são os componentes dessa equipe, que faz o som da Positiva FM. Está sendo feita todas essas palestras e a Positiva está aqui para a gente pegar algumas informações para poder passar para os nossos ouvintes a partir dos momentos que a gente estiver no ar falando com todo mundo. São ditas aí que às vezes a gente nem sabia. Então a gente já vai sair daqui com uma experiência a mais, já vai sair daqui bem, na verdade, gratificante isso aqui hoje para a gente. Até o momento está sendo ótimo. Ok, Gilson, vamos falar aqui também com a nossa amiga Ani. Ani, deixa algumas palavras assim para... 15 anos da Criativa Online. Olha, Magno Bastos conversou com o Tonho Matéria na lavagem do morfim deste ano. O cantor falou sobre a importância da festa e sobre as novidades para o carnaval, referenciando a capoeira. Vamos reviver mais uma matéria marcante da Criativa. Viva a Bahia de Emília Biancardi, a internacionalização da capoeira e sua diáspora como um desfile de moda e vamos levar para o carnaval. Uma maravilha. Quero contar que está com vocês para filmar, para registrar, para colocar na rede de vocês o que a capoeira está oferecendo para o Brasil. É uma festa que vai ser mantida, essa festa, essa essência naturalmente baiana e por que não dizer afro-brasileira, que vai ser mantida e a lavagem propulsiona isso. A lavagem do morfim é o encontro das culturas. Todas as matrizes africanas estão aqui e a capoeira não é diferente. Então nós estamos aqui celebrando e agradecendo ao senhor do morfim por nos dar resistência e vida longa. Um abraço, valeu. Seguimos ao vivo. Enquanto o Ivaluí Santana vai conversando aí com o Tonho Matéria, aqui o bloco da capoeira, nessa lavagem do senhor do morfim. Vamos lá. Desculpa aí. Calma de costa. E aí Cristóvão vai acompanhando tudo ao vivo aqui para a Criativa Online. E o Carlos Quintino lá na nossa base acompanhando tudo, colocando tudo no ar. Valeu pessoal. Vão deixando aí seus likes, vão deixando aí os seus ok e naturalmente as suas sugestões. Muito bem. Vamos falar agora novamente e reviver uma matéria interessante, porque eu estive em corta mão para produzir uma matéria sobre o nível da água e a qualidade da água daquele rio. Confira o bate-papo que nós fizemos com dois moradores e eu estive com João, viajerista Neto, naquela oportunidade, matéria marcante nos 15 anos da Criativa Online. E aí E aí E aí Olá você amigo internauta da Criativa Online, rede criativa de comunicação. Estamos no rio Cortamão, na ponte principal em que liga os municípios de São Miguel das Matas e Amargosa. Esse é o principal rio, principal região do rio de Cortamão. Esse rio que abastece o município de São Miguel das Matas, através da empresa Embasa. A captação de água é feita através desse rio. Como você vê amigo internauta, a péssima qualidade da água, muita lama, o nível do rio está muito baixo. Como você observa, nós pisamos aqui até um pouco receiosos, mas tem muita lama aqui, muita lama, água bastante suja. E o nível do rio é baixíssimo, pouquíssima água, péssima qualidade da água que abastece São Miguel das Matas. Estamos com um morador da região do Rio de Janeiro. do Rio Cortamão, há mais de 20 anos, João Newton. Você lembra daquela época, João Newton? Você como morador, você também com o terreno, sua família também, há muito tempo atrás. Lembra um pouco daquela época que o rio tinha bastante água, tinha peixes, onde vocês poderiam até pescar, inclusive. Nesse período aí, as coisas aqui eram bem diferentes. E o nível do rio era bem acima, uns 4 metros aí. E agora está nessa situação que a gente está vendo aí, né? Bem difícil. Naquele período, a qualidade da água era bem melhor, em vista do que agora, está bem difícil mesmo. Naquela época, vocês utilizavam água, inclusive, para beber, né? Vocês que tinham terreno aqui por perto. Inclusive o distrito de Cortamão, aqui pertinho. Exatamente, era isso mesmo. A situação é essa aí, e para mudar está meio difícil agora. Bem difícil mesmo. Nossa opinião, o que é que precisa mudar? Você que acompanhou esse tempo todo, esses anos todos do rio, para que ele volte a ser um rio de bastante água, né? E que, de fato, tenha qualidade na água. O que é que precisa mudar, na verdade? Rapaz, porque na verdade, precisa o pessoal ter mais consciência e preservar mais um pouco aí as nascentes, as margens, né? E jogar lixo, essas coisas aí. O investimento, foi um investimento bem intencionado, mas não tem dado resultado, né? A verdade é essa. Água passada aqui por cima. Pô, foi de matando, de matando, de matando. É, da ponte, da ponte. Aquei a aguinha, ficava de baixo da ponte aqui. Pô, foi de matando tudo e a água foi secando. Nessa época já tinha ponte, né? Tinha, tinha. Tinha ponte aqui, ó. Tudo tinha ponte aí. Aí foi secando tudo e agora está fora de falta de água aí. Passava. Ah, se ela diferencia. A estação era ali em cima, ali, ó. Aí, pô, ele matou agora, agora tem que fazer o novo matamento de novo. É verdade. E tem que ser na nascente da água, que é que não adianta nada. Para aceitar a água, fica onde? Lá, por lá de Tavinope. Lopinho. Quantos quilômetros aqui? Tem uns... Uns quatro, cinco. Quatro, cinco. É. E lá, como é que está a região? Você acompanha lá a região? Tudo seco, assim, ó. Invalentaram tudo aí. Só tem as águas, só tem o pó. E não tem árvores ao redor também? Tem árvores, mas tem que ser na nascente. Onde provoca. Eu falo na nascente mesmo. Não tem, não. Não tem. Não secou tudo. Secou. Tem? A pendência é secar tudo e piorar tudo. Tudo, acaba tudo. E aqui nessa região? Uma região onde a água abastece São Miguel das Matas. O senhor acha que precisa o quê aqui, na verdade? Precisa pra ver o que tá faltando aí, que não tem água. Aqui, meu pato, eu tenho uma coisa fazendo aqui, ó. Tem uma nascente de água muito boa ali. Eu vou fazer uma presa. Que o gado não acha água mais pra beber. Ah, o senhor tem um terreno aqui? Tem aqui. A água aqui é particular. É, não pagou em base não, porque nós nunca pagamos água. Água daqui mesmo. Mas o negócio aqui é que agora nessa seca gerou. Aí que o minador de água ali, a ninguém nunca bichou a nizelita ali. Só que a água fraqueceu. Fraqueceu demais mesmo a água. A água fraqueceu demais mesmo a água. Nós estamos a dois quilômetros onde fica a ponte. a principal passagem do rio Cortamão. E nesse local foi feita uma barragem pra que a água se acumulasse pra facilitar na recepção da água pra ela ser enviada pra São Miguel das Matas na estação de tratamento. Aqui percebemos que a água continua na péssima qualidade. Essa mesma água é a que chega nas residências do município de São Miguel das Matas na zona urbana. Água barrenta, muita sujeira, ausência de árvores ao redor, como se vê em todo o leito do rio. Neste local percebemos que o nível de água está muito abaixo do que sempre esteve e que precisa pra que a água seja captada. João Evangelista Neto e cinegrafista mostra ali o paredão de 3 metros em que o nível da água está muito abaixo do esperado. Aqui por outro ângulo nós observamos uma pequena quantidade de água mas com a qualidade muito pequena. Barro, ferro e muitas outras sujeiras, substâncias que nós até então não conhecemos. Essa mesma água vai pra estação de tratamento, dessa mesma qualidade, lá passa por um processo de tratamento. Mesmo assim chega nas residências uma água barrenta, uma água suja que é muito prejudicial à nossa saúde, que não serve inclusive para lavagem de roupas e os nossos afazeres domésticos. Obrigado. 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 A Nadiva Andrade, olá, boa tarde A Maia Andrade de Amargosa também está nos assistindo, forte abraço A Nilzete Santana, horrível, ela está falando horrível certamente Lá a barragem de Cortamão que até hoje continua horrível Com o nível sempre baixando, a água barrenta inclusive Forte abraço a você que está sempre nos acompanhando Quero mandar abraço também para Tiago lá de Amargosa Mandou um recado aqui pelo WhatsApp, estou assistindo Forte abraço a você que está nos acompanhando sempre Em todo canto da região, todos os lugares da região, da Bahia, do Brasil, do mundo Que esteja nos acompanhando, não ao vivo, mas em outros momentos nos acompanhando Forte abraço e um prazer estar sempre contigo Nós vamos encerrar nossa participação por hoje Logo, logo tem mais live, logo, logo tem mais recordações dos 15 anos Logo, logo tem mais notícias no portal Criativo Online E sempre aqui através do Facebook Forte abraço e até a próxima, meu amigo Uma boa tarde, agora 11, 17, 5 da tarde e 16 minutos Boa tarde Música 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 Legenda Adriana Zanotto